Uma batida que te faz mexer e que mexe com você, sagacidade nas palavras, e tudo isso bem combinado dentro de um ritmo marcante. Não importa se as etapas são idênticas ou não, todo MC tem a sua própria jornada. Meu próximo passo na minha jornada, contribuir na jornada do próximo, sistematizando o conteúdo vasto sobre o ato de fazer rap. Foi assim que eu decidi criar a primeira jornada do MC 100% online, criando o que eu gostaria que existisse se eu tivesse começado hoje. Eu estou pronto para o meu próximo passo. E você, está pronto para o seu próximo passo na sua jornada do MC?